Música Imagine você fazer um peeling e ficar 20 anos mais nova É isso mesmo, apenas um peeling 20 anos mais nova, isso é visível É um peeling feito no consultório E existe gente, existe não é Dr. Cadeão? É, existem vários peelings, vários tipos de peeling Que tem diversos tipos de resultado Sim, mas este que eu estou falando Deixa a gente 20 anos mais nova É, deixa com uma excelente aparência O peeling de fenol, na verdade nós temos dois tipos de peeling de fenol Esse peeling que você está se referindo Certamente você está se referindo ao fenol profundo Sim, que é aquele que apareceu no programa da Record Deu assim uma polêmica incrível, não é? Exatamente, apareceu lá na figura do Dr. José Karkovic Isso É um excelente dermatologista Eu conheço bastante o José e ele faz um trabalho muito bom O peeling que a gente faz é muito semelhante Os dois são fenol e os dois são fenol 88% E trazem o mesmo resultado, não é? E trazem, exatamente, trazem resultados muito semelhantes Obviamente, o programa da Record que existe O paciente foi escolhido Ele foi escolhido a dedo Claro Aonde eles saberiam que eu ver aquele resultado Exatamente Se me deixar escolher A paciente ou o paciente Para mostrar um resultado Eu vou escolher Dentro de uma série de características Por exemplo Em pouca flacidez Este peeling e com muita ruga Claro Por quê? Porque o fenol profundo Ele age na pele Na primeira camada Na epiderme Fazendo uma troca completa da epiderme A epiderme praticamente se dissolve com o peeling E vai lá na terceira camada da derme A derme profunda E vai estimular a derme a produzir colágeno Esse é o trabalho do fenol É como se fosse É como se fosse não É uma queimadura controlada de segundo grau Inclusive o primeiro peeling Do mundo Foi acidental Uma pessoa queimou um lado do rosto E não queimou o outro E do lado que ela tinha queimado Já na história dos peelings A gente vai encontrar O lado que ela tinha queimado ficou lixo E o outro continuou envugado Então alguém disse Opa Claro Queimadura Faz alguma coisa For estudar Quando deu para estudar esse vírus Que era por estimulação do colágeno Então o peeling de fenol Ele faz exatamente isso Troca a primeira camada Que está velha Que está danificada E faz a segunda camada Que é a derme Produzir Produzir muito colágeno Que faz um encurtamento da pele E a pele fica Histologicamente Vendo o hidroastrópico Ela fica histologicamente mais jovem E dando Uma alteração na Uma alteração na fisionomia Claro No aspecto No aspecto estético Porque uma pele que encolhe É uma pele que Desfaz as rugas Sim, mas O resultado que ela dá Sem mexer na expressão da pessoa Nem nada Ela só vai rejuvenescer aquele rosto Ela só vai fazer com aquele rosto A pele vai encolher Vai ir para o seu devido lugar Porque a gente quando jovem Tem a pele Mais curta Claro As fibras elásticas Todas as fibras elásticas da pele Elas sofrem A medida que a gente vai envelhecendo E que vai chuteando com a pele também Muito sol E muito frio Muito calor Vai havendo um relaxamento Como um elástico Que perde o tônus Sim Na fibra elástica da pele Acontece a mesma coisa São mil Milhões de elásticos Pequenos Que Perdem o tônus E dá um relaxamento Aquela pele fica flácida Fica mais flácida E Há quebras 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 Nesses fios Nessas fibras de colagem Fazendo com que aconteçam As rugas superficiais As médias E os vincos Profundos O que que o colágeno O que que o piritifenol faz Ele Ele modifica isso E faz com que Como eu falei A pele fica histologicamente Mais jovem E dando um aspecto De Um aspecto Obviamente De pessoa Mais jovem Porque uma pessoa Sem rugas E uma pessoa Com rugas A gente Olha e pensa Que a pessoa Sem rugas É mais jovem Que a mesma Pessoa com rugas Colocar duas fotos A gente Os resultados Assim das fotos São impressionantes A gente vai ter Essa sensação Bom Como é que se faz Então Tem o paciente ideal É como eu estava Comecei a falar O 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 Tem indicação Para fazer O 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 obviamente, vai ser muito melhor porque a diferença entre um muito enrugado e um não enrugado é muito maior do que a diferença entre um pouco enrugado e um não enrugado. Me diz uma coisa, doutor, a pessoa faz o pilim de fenol aqui no consultório, não é? É uma aplicação de no máximo meia hora e depois de quantos dias ela vê esse resultado final? Assim, a gente primeiro prepara a pele, então os meus pacientes eu faço um preparo de 20 a 30 dias, dependendo da condição da pele, faço esse preparo com creme para receber o pilim de fenol depois, é um pré-piling duradouro, 20 a 30 dias. Aí o paciente vem ao consultório, a gente faz a anestesia local e passa o fenol, ele é passado com cotonete dentro de cada ruga, com um determinado número de abrasões, de esfregadas dentro da ruga, isso é muito importante, não é só passar em uma técnica de passar dez vezes ou passar vinte vezes, isso aí, a gente, de fazer a gente aprende. Depende, eu acho, da profundidade. É, depende da profundidade da ruga, exatamente. Recobre isso com um gel, esse gel vai fazer o bloqueio da pele com o fenol em contato com ela. Tá, mas esse gel não impede de tu te alimentar? Não, não, absolutamente. A gente perde, assim, nos primeiros dias, a pessoa não coma churrasco, não abra muito a boca, procure se alimentar com líquidos, com pastosos, não abrir muito a boca para escovar, então eu sempre indico comprar um desses enxagüentes bucais para bochechar, para não ficar com malato. Bom, então sete dias, passou esse, ela vai para casa com gel, fica bem lustrosa, a pele é como se tivesse uma máscara, uma máscara plastificada. Ele vai, ele ou ela, vão para casa e no sétimo dia vamos passar um produto, que é um óleo mineral, começar a passar de manhã e vai passando de meia em meia hora, em cima dessa máscara, isso lá no sétimo dia e aí como já tem a formação de uma epiderme nova, a pele, a primeira camada já está totalmente reconstituída e a epiderme antiga que está junto com o gel, ela vai desprender, é como se fosse descascar. Exatamente, descasca, uma casca grossa que vai caindo espontaneamente ao longo daquele, do sétimo dia, às vezes é um dia e meio que leva ou dois dias. Quando cai todas as cascas, ela começa a passar um creme, um creme nutritivo, que já é prescrito no dia... Já nessa pele nova. Já na pele nova, nutritivo e protetor, essa pele já vai estar com a característica de pele rejuvenescida, porém bastante vermelha, vai estar com a cor de rosa porque ela é uma pele nova e tem uma emperemia, os vasos estão dilatados e tem mais sangue, não aparece sangue, mas a pele está rosa. As pessoas mais morenas não ficam tão rosas, às vezes uma pessoa bem clarinha fica bem rosada e esse rosado à medida que vai passando, os dias vão passando, ele vai dando lugar a uma coloração normal da pele, até em 30 dias, mais ou menos, 30, 40 dias, nós temos a cor original da pele restaurada. Nesse período, o paciente pode passar a base, pode usar uma base para poder voltar ao trabalho normalmente, a gente prescreve um protetor solar adequado que não seja irritante da pele e aí nós temos já um paciente com toda a recuperação e pode, vamos supor, vamos hipoteticamente uma paciente de 65 anos, que não quer dizer que tenha que fazer só nessa idade. Uma paciente de 65 anos que teve sua pele restaurada, provavelmente não vai ter que restaurar novamente, porque nós vamos tomar cuidado, vamos dar, não, 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 aquelas exposições ao sol que se faz aos 20 anos, já não faça mais, não vai ter e vai usar bons cremes e bons hidratantes e para que, para que isso fique preservado até o, pelo máximo de 10 anos, 15 anos, que é a duração, o perim durar para sempre, a gente é que tem que envelhecer, então de acordo com a... Mas o envelhecimento não para, não é? O envelhecimento pode ser, a gente pode ajudar... Tomar os cuidados que não tomou... Os cuidados que não tomou nas planturas, de alimentares, de exercícios e de cuidados com a pele. Bom, e depois que essa mulher, que tu falaste, digamos, de 65 anos, ela também pode ter cuidados, como o botox, que não vai mais vincar a pele. Exatamente. Não é? E com certeza vai envelhecer com uma pele bem mais nova na área. Não, não. E às vezes precisa de um preenchimento, uma região que perdeu muito músculo. Claro. Então se faz a complementação, se necessário. É isso aí. Muito obrigada por hoje. É um prazer. E nós falamos direto aqui do espaço Mesoclinica, que fica na Florencia e Gartua, número... 429. 429. A gente não consegue decorar todos. Tem que ter alguma coisinha assim, ó, para dar para apresentadora, para apresentadora lembrar de tudo. E nós estamos falando com o doutor Tadeu Martins e hoje falamos sobre pilha antifenol. Foi incrível no protocolo. Cabela antifenol e indiferença. ó rubber